Eu vou virar Mammose. Essa é a verdade, gostei. Já gostei, velho! É da hora! Eu acho que dá bom. Vamos tentar. É bom porque ele anula os drones, ele tem uma arminha legal, ele tem 12 de secundária, ele tem C4, tudo dele é bom, né? Uh, mano! Sabe o que é mais da hora que eu tava pensando antes de 2020? Season nova de Rainbow Six. Já pararam pra pensar nisso? Temos aí em breve 4 operadores anunciados. Puta vida, pelo menos os países, né? Os operadores não. 8 operadores. São 4 países, 8 operadores. Isso tudo é certo, 4 mapas, né? Então, a gente vai ter aquela linha. Tem os jogos que a gente joga competitivamente sempre, né? Então, competitivamente, parece que eu sei o que eu tô falando, né? Não, vocês sabem, os joguinhos que a gente costuma jogar são jogos não voltados pra história, né? Tipo o Rainbow, tipo o Marvel, o Tarkovinho e essas coisas. É, aliás, além de... Sai, me dá meu drone! É meu, é meu, é drone meu. O drone é meu. O drone é meu. Então vai ter... Sempre, né? São os nossos aí... Nossos bebês. O drone aqui é... Nossa, headshot no drone. Cinco segundos e contando. Drone atuíte... Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para a morte. Eu comprei um drone de choque. Comprei um drone de choque. Nossa, deixei um cara muito meado, cara. Se ele tiver com dois, diga pé, mano. Onde que essa... É ir lá, na puta que pariu. Onde que essa... É ir lá, na puta que pariu. Rebondo, munição. Patife. Patifeira, carimbo de novo. Que foi? É, meu. Não tem emprego. Escudão comigo aqui, hein. É ele, velho. Confia na calma. Fala alguma coisa, é, meu. Eu tô falando! Não, ele tá falando, mas não tá saindo o vosso. Cara, é sempre esse meu microfone trolando. Uma partida funciona perfeitamente, na outra ele não vai, né? Beleza. Blitz comigo, dois com... Leveu o blitz. É, tô de chifre na de... Menos oitenta. Cadê, cadê? Refinaria, eu não faço a ideia de onde é a refinaria. Tá sendo por baixo, Ruki, eu acho. Eu quero matar o cara, cara, cara... Ele correu pra fora. Nova câmera ativada e operando. Cadê esse cara? Eu queria matar ele no choque. Ah, pegou meu drone. Ele tá no esquerdo. Uh! Vambora. Eu queria matar ele no choque, velho. Ai, ai. Ah, mas foi legal. Escovetei a do Mose é muito... Oh, esse boneco é muito legal, velho. Esse boneco é muito legal, mano. Vou começar a jogar só de mão. Ser bem Mose agora. Mentira, gente. Porque eu ainda sou a mãe caveira. Mas é que o Mose é legal. Vocês sabem como esse boneco é divertido? Ele rouba drones. Roubar o drone da Twitch é muito legal. Imagina se eu matar a Twitch com o drone da Twitch. Mano, essa é a coisa mais divertida do mundo, velho. Interrompemos esse momento aí. Aproveitamos esse intervalo da gameplay pra dar um recadinho muito rápido. Você que chegou até aqui, manda aí nos comentários. Tamo junto, tá? Tamo junto pra eu saber que você chegou até aqui. E você viu esse recado incrível. Mas por que tamo junto? Porque tamo junto é a base da arte da minha nova camiseta. Eu tô muito empolgado porque a minha primeira camiseta tá alongada. A estampa dela é diferenciada. Ela pega a camiseta inteira. É uma roupa, mano. Você colocou, você tá pronto pro rolê. Certo? Tem uma arte toda baseada aqui na nossa cultura do canal do Patife. Então tem tênis, tem uma vertente do grafite. Tudo isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então tá rolando umas imagens aí dela. Enquanto você tá nesse intervalo do vídeo aí, clica já aí no site da loja Virando Série. E vai dando uma olhada. Porque não só a camiseta tem também o boné do Patife que tá aqui, ó. Bonitaço, como vocês podem ver. Todo muito bem trabalhado. E a camiseta é com estoques limitadíssimos, assim como o boné. Então não perde a chance. Vai agora na loja Virando Série. O link tá aí no topo da descrição. E já garante a sua. Certo? E agora, vambora pra gameplay que o bagulho tá louco, moleque. Na moral, eu empolgo muito. Certo? O Jello... Não, Low Mobile é meu hype master, mano. Eu tô muito rapado pra essa parada. Mas, sabe o que vai sair em breve? Em breve, hein. Pra quem curtiu aí o Marvel Super War. O Thanos. Joguei gameplay de Thanos. Liberei o Thanos. Foi uma fortuna? Foi uma fortuna. Vamos ver se vale. Espero. Mas é muito difícil jogar com ele. Muito, muito, muito difícil. É, vocês viram. Vocês viram. Vocês viram. Vocês viram. No Instagram aí. Quem segue ou eu. Ou Castanha. Ou Rodrigo. Ou Funk. Ou Anívio. Ou a Gi. Oh! Que desrespeitoso, né, mano? 10 segundos. Viu que, né? Eu fui pra Floripa esse fim de ano. 5 segundos. Bom, pessoal. Fim de ano não. No começo de ano. Porque fim de ano eu passei com a minha família no interior. O burro. Oh burro. O arame parvado foi preparado. Patrocínio. O melhor piloto de drones. Não vai, velho. Filo da... Manter distância da linha de fogo do SDA. Aí foi um rolê. E aí teve esse restaurante. Esse restaurante foi muito louco. Porque eu comi um negócio que eu nunca tinha comido. Que é... Mariscos. Mariscos que fala? Mariscos. Mariscos que fala? Vem aqui, mas um cara daqui na direita. Vem aqui, com o 4x. Eu fui usar aqui na escada. Eu fui usar aqui na escada. Eu fui usar aqui na escada. Tem... Cuida dessa aqui. Tem dois cravados aí. Vigil, vigil. Tem dois aí embaixo. Uma do Kaeb e um Fuse. Tá limpo. Vem comigo, vem comigo, Mazda. Vem comigo. Ah! Levei o Fuse. O Kaeb tá aí. Tá mortaça. Você levou do Kaeb? Mazda. É... Também conhecido como é. Sim! Tô pra gente falar porque eles não tavam me escutando. Ele tá com a metade da metade de uma barrinha. Não escutei, velho. O maluco veio no shield. Caraca, foi muito rápido. Ó. Veio o miradíssimo. Ele tá com o defuse agora, hein? Se tivesse ficado na arma, eu tinha grato sair, mas decidi ficar brincando de C4, burro. Boa, time! Eu não escuto, eu tenho que falar aqui, né? Tentei, tentei ser esperto. Levar na C4? Não deu. Aí, né? Sabe como ele matou esse cara? Através desse grande monitor da Samsung. Os caras são brabos! Também que eles sabem. Ai, meu Deus. Cara, dá muito pra brincar de Zofia. Dá pra brincar de Zofia nesse aqui. Porque é aquilo que eu sempre... Aquele meme, aquele meme. Chumando uma saída a mercados e dependendo do bagulho vai ser louco. Aqui, ó. A Zofiazinha vai fazer... Vou arriscar. Vou arriscar. Porque a gente tá brincando de Mose e Oire. Faz tempo que eu não brinco de Kali. Tá ligado? E eu... Faz tempo, faz tempo. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as boas. Tinha um monte de bilhetinho escrito assim, né? Aí eu escrevi lá, se inscreve no meu canal e coloquei no meu canal. Vai que eu ganho uns inscritos por causa do restaurante. Tem vários, né? A Giovanna tá vendo na internet. Parece que desde... Eles vazem uns há anos, né? Como é que é, guys? Pra quem não viu os stories aí, não me segue no Instagram. Os vacilão, que não me segue no Instagram. É... É um restaurante bem antigo. Ele fica na beira da praia do Pântano, lá em Floripa. Praia do Pântano do Sul, chama. E... Eles dão um papelzinho, né? Pra você escrever um bilhetinho e colar na parede lá. Em algum lugar você pode colar no restaurante inteiro. O pessoal faz descendo assim, né? Cola vários e tal. Mano, muito engraçado. Tem muitos bilhetinhos muito bons lá. E aí eu coloquei bilhetinhos, tudo. Eu postei foto lá e tal. Aliás, foi bem legal, velho. Porque eu fiquei pouco tempo. Foi uma viagem bem gostosinha. Bem gostosinha. Bem gostosinha. Carga especial, manter a distância. Lá vamos nós. Manter a posição. Ele deve caber. Ah, não serve, né? Que burro. Tá aberto, tá aberto. O bom é que pelo outro lado. Levei a mira. Último inimigo sobrevivente. Tá de... Hora de ligar pra desejar bonzinha. Boa time! Inimigos eliminados. Pegou na HI. Caralho, moleque. Que belo 3x0. Brincamos de mozzi. Boa time. Vocês são fera. Brincamos de mozzi. Teve direito a tiro de Akali, mano. Cravada aqui. Olha o... Pláu! Foi legal. Foi legal. Eu adoro, mano. Eu adoro esse mapa. É sério. É um mapinha muito gostosinho. E os caras muito brabo. E eles sabem porque que é brabo. Né? O brabo é brabo. Vambora. 很多. Pouso. Pouso.